Bom pessoal, isso aqui é um aplicativo novo, um softwarezinho, um site, que ele cria vozes neurais a partir de texto e a diferença desse aqui para os outros é que você não paga mensalidade, a primeira coisa é essa, né? E o segundo é que você consegue, com uma única voz, você consegue várias entonações, né? Então você consegue fazer aquela mesma voz em estilo emocionado, com raiva, calmo. Então assim, a cada voz que você utiliza aqui, você tem inúmeras possibilidades. Então seus vídeos, você tem inúmeras opções, você não vai ter repetição, você consegue ter vozes diferentes aí praticamente infinitas, tá bom? Eu vou até colocar aqui para você ver, tá? Bom, já nesse exemplo aqui você consegue ver a diferença daquela voz robótica, né? Meio engessada para essas vozes humanas agora que ele faz aqui, dá uma olhada. Vamos ver agora aqui como que funciona aqui por dentro. Antes eu quero te mostrar aqui as entonações que ele tem, tá? Por exemplo aqui, a mesma voz aqui da Jane, nervosa, né? Nervosa. Agora aqui, alegre. Aqui, ó. Amigável. Esperançoso, ó. Triste. Hey, it's Jane. Agora imagina se você tem um canal aí de histórias, por exemplo. Você consegue contar várias histórias aqui, né? Tem... É o masculino também, né? Hey, it's Jason. Let me use my angry voice to help you. Ó, vamos ver um outro aqui, ó. Hostil, ó. Hey there, it's Jason. Let me use my unfriendly. Ó, se você tem um canal aqui de histórias que tá bombando esse tipo de canal, dá uma olhada aqui, ó. Hi, it's Jason. Let me use my terrified voice to help you convey the fear and anxiety of your... Cara, legal, né? Muito bom, né? Dá pra você criar canais de histórias aí, histórias de suspense, de terror, utilizando esse tipo de voz aqui. Tem masculino e feminino aqui, ó. Hi, it's Jane. Let me use my terrified voice. E aí muita gente me pergunta, tem português? Tem sim, e a gente vai ver agora, tá? A primeira coisa, né? Você vai receber um link assim que você fizer a compra, inclusive o site tá aqui, o link tá aqui na descrição, né? O link do site oficial. Você vai fazer o seu login, né? Através desse link e já vai entrar nessa aba aqui, ó. Você pode mudar aqui sua senha se você quiser, tá? E aí o que é bacana aqui também? Que além de você ter as vozes, você consegue criar o seu conteúdo aqui mesmo. Ó, por exemplo aqui, ó. Ele tá criando aqui algo sobre a companhia de viagem, se não me engano, né? E aí ele fala aqui sobre o que é o seu produto e ele vai criar um textinho. Você pode, por exemplo, utilizar isso aqui pra fazer reviews da Amazon mesmo, né? Aqui dentro do próprio YouTube, criar vídeos, né? Eu falo sempre da Amazon, tô puxando aqui a sardinha porque eu tô sempre fazendo agora, né? Muito conteúdo pra Amazon e tô vendendo todos os dias. Então ele já gerou aqui um conteúdo, tá vendo? E aí você pode aqui também, ó. Ele até coloca aqui, ó. Você pode adicionar seu próprio conteúdo, tá? Um conteúdo extra. Você pode gerar aqui, você pode gerar lá no chat de GPT também. Copiar e colar aqui, tá? Então, são inúmeras possibilidades. É claro que gerando aqui é muito mais rápido, né? Você pode ir lá e pegar o seu produto, falar aqui e ele já vai criar o texto e já vai gerar a voz pra você, né? Então ele criou o texto, agora ele vai aqui, tá vendo? All text to speak. Então você vai transformar agora texto em áudio, né? Ou em voz, tá vendo? Então são inúmeras vozes aqui. Eu vou te mostrar que tem em português, tá? Deixa ele passar aqui que a gente vai olhar alguma aqui, tá vendo? Tem várias línguas aqui, mas eu já vou te mostrar. Aqui é português do Brasil. Até vou te mostrar aqui, ele mostrou agora há pouco. Aqui passou, ó. Olha, aqui, ó. Português do Brasil, tá vendo? Português de Portugal e português do Brasil. Então tem vozes aqui. Você vai conseguir criar inúmeras vozes, né? Várias emoções aqui em português do Brasil. Tá mostrando aqui somente a quantidade de vozes que tem. Tem muitas, né? Masculino, feminino, português, espanhol. Eu mesmo tenho canal em outras línguas, né? Pra mim é muito bom porque... Por exemplo, às vezes você utiliza a mesma voz para um canal que você tem em espanhol e às vezes um canal que você fala de oração tem que ter uma entonação de vozes. Vou engasgar aqui um pouco. Tem uma entonação de vozes. Se você for criar um canal que é contando um outro tipo de história, tem uma outra entonação. Então o que eu achei incrível aqui foi isso, né? Você poder mudar a entonação. Na verdade é assim, mudar a emoção das vozes que traz nesse software aqui, tá? Eu vou te mostrar como é que você consegue até um desconto nesse software aqui pra você poder adquirir, tá bom? Eu baixei aqui porque tem um audiozinho aqui e pode ter algum tipo de direitos autorais, tá bom? Então você coloca aqui o texto, o texto que você gerou, né? E aí ele vai gerar aqui a voz e aí é só você baixar, ó, gerar aqui, tá bom? Ele já vai gerar em MP3, isso aí também, tá? Já gera lá em MP3, você não precisa utilizar nenhum outro, ó. E aí é só fazer o download aqui, tá bom? Muito fácil, muito simples, tá bom? E aí o que você pode fazer aqui dentro mesmo, ó? Você pode criar seus audiobooks, ó, que é só baixar agora a voz, ó. Deixa eu forrar pra você ver, ó. Isso aqui é muito bacana também pra quem tem canal de notícia, né? Canal de notícias aí de futebol, tá? Enfim, você consegue, naquela parte que eu tava te mostrando, você consegue gerar vozes distintas, né? Às vezes tem um homem ou uma mulher falando, você consegue fazer isso também. E é claro, tem um treinamento aqui passo a passo, só que você precisa entender que é o seguinte, ó, Esses treinamentos, esses produtos que eu trago aqui, são produtos que podem nos ajudar demais aqui no Brasil, mas é tudo em inglês, então você precisa ter essa consciência, tá? Esse aqui é em inglês e a gente precisa fazer um esforço pra poder entender. Às vezes só de você assistir o vídeo, você já consegue entender, tá bom? E aqui ele tá mostrando que são alguns artigos que você ganha aqui de bônus, tá? Que vem junto aqui e lá, que mostra como é que você faz vídeos, alguns artigos aqui que você pode utilizar como, até mesmo como parâmetro, tá? Pra você criar os seus vídeos, tá bom? Então o link tá aqui na descrição, aqui abaixo, tá? E também no primeiro comentário. E aí, uma... As pessoas às vezes acabam não se atentando, que aí você pode utilizar o cupom o que que está ativo, tá vendo? Use o cupom voicefusion, você vai ter 3 dólares de desconto, tá bom? De desconto aqui nessa compra. Eu vou ver quanto que tá, tá vendo? Ó, você vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, deixa eu baixar aqui, ver quanto que tá. Opa, quando você vai sair aqui também, ele fala sobre o desconto, né? Tá vendo? Ó, aqui ele fala tudo que você tem, tá? Tudo que você vai poder utilizar aqui dentro do software, né? Tem mais de 100 línguas aqui. Eu não consigo traduzir porque eu tô gravando, às vezes o navegador fica lá e ele não traduz, tá vendo? Mas ele fala aqui, mais de 100 línguas, tá vendo? Escolha entre mais de 100 línguas. Vamos ver quanto que tá o valor aqui, ó. 17 dólares, tá vendo? 17 dólares, tá vendo? Então, você ainda consegue ter um desconto de 3 dólares, você pode pagar aqui 14 dólares, tá? Então, a gente tem aqui alguns upsells, tá? Algumas coisas que você pode fazer pra poder ter mais opções. Aí você pode testar a função básica aqui, né? E aí depois você pode ir fazendo os upsells conforme a sua necessidade. Lembrando, gente, que você precisa não cumprir nada na emoção. Estude se isso aqui realmente é pra você. Eu acho magnífico, porque é fantástico, né? Porque somente o Eleven Labs, a gente coloca lá 5 dólares, por exemplo, a gente utiliza muito pouco. O Eleven Labs é muito bom, eu gostei demais do Eleven Labs, né? A gente utiliza aqui de vez em quando. Mas você põe 5 dólares ali, às vezes não dá pra utilizar o mês. E aqui você vai pagar uma vez só, tá vendo? Quando você vê aqui é one time, é porque você vai pagar uma vez só e você não vai ficar pagando mensalidade. Todo isso que você precisar utilizar, ficar colocando crédito, tá bom? Então é isso aí, o link tá na descrição e no primeiro comentário. Traduz aqui, estuda a página de vendas, lê direitinho, tá? E aí faça a melhor escolha aí pra te ajudar nos seus canais Dark aí do YouTube. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.